Música 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 Obrigado. 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 O que é que é isso que a gente quer ir para fazer isso? Não sei se como a gente quer ir aquelas coisas que eu vou te fazer com as pessoas que estão aqui. Não sei se não. o 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